A comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro Cidade Alta está passando por uma reestruturação. A diretoria nos últimos meses tem concentrado ações no que tange dotar o espaço da igreja de infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos. A igreja recebeu mudanças, tanto na cobertura quanto na parte interna, com pintura nova, novos bancos e janelas, aos fundos, as salas onde funcionará o centro catequético. Em torno dos limites do terreno da igreja, um alambrado foi construído para garantir a conservação do patrimônio. Todas, ações devidamente planejadas. Foram feitas várias ações, fizemos um churrasco no dia de Nossa Senhora Aparecida, que foi revertido já na construção da parte do centro catequético. Foi feito todo o alambrado, foi feita a reestruturação da igreja, colocado bancos e demais. E agora a gente fez a aquisição da cobertura da parte do centro catequético e os banheiros que não estava tendo. E assim a gente está fazendo toda essa estrutura, já pensando no futuro, para trazer conforto para as pessoas que vão estar participando em nossa comunidade aqui e pensando principalmente na evangelização futura da nossa comunidade. A cada etapa, a diretoria convida a população como parceira. Os moradores do bairro têm atendido o chamado e a comunidade segue num constante crescimento. A população sempre a gente convida para que eles venham participar com a gente, que venham participar nas ações da comunidade, para que a gente possa, né, trazendo melhorias, né, para toda a comunidade. E a gente, na coordenação, em todo o nosso grupo, a gente está trabalhando em prol da comunidade para que isso aconteça. Em breve a comunidade estará estruturada para receber com conforto a todos, tanto nas celebrações quanto nos eventos. Os cultos na comunidade acontecem aos domingos, a partir das 8 horas da manhã.